Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidades, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos aqui de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar de lutas de chefões que você lutou, você talvez tenha sofrido um pouco, passando algum perrengue, pra você descobrir lá na frente que não valeu de nada. Aquela luta foi inútil, ou você lutou, depletou lá o HP, deixou o HP do chefe no zero, só que ele fugiu pra depois voltar e falar, ah, tô aqui mano, vamos lutar de novo. Ou seja, você lutou à toa aquilo ali, o jogo te colocou pra você lutar com o chefe, pra depois ele voltar e você falar, você tá de brinquedo com a minha cara. E nós hoje vamos falar desses chefitos aqui, né, que voltam, aí você basicamente derrotou eles à toa, você só sofreu, só foi pra você sofrer mesmo. Então hoje de começar o vídeo não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, e lembrando se você quiser concorrer ao PS5 Xbox Series X, acesse o link na descrição, ler as regras aí, porque mesmo se você não ganhar, dá pra você ganhar uma recompensazinha interessante. Então puxa o seu book, você tá aqui do nosso lado, e vem comigo pro vídeo. Vamos começar aqui com Bloodstained Ritual of the Night. Esse jogo aí fenomenal, pelos mesmos criadores ali de Castlevania, nessa versão Metroidvania, e quando você vai jogando o jogo, você vai encontrar eventualmente um dos chefes e dos personagens bem legais do jogo, que é o Zangetsu, um personagem aí que veio do leste, e que ele usa uma katana, ele é basicamente um samuraisão, né. E aqui você enfrenta ele pela primeira vez, então você tem uma luta aí interessante contra ele, não é nada muito mega difícil, você aprendendo ali o movimentinho dele, você vai de boa, né, até nem perde tanta vida. O fato é que você não consegue finalizar a luta, você vai jogando, você vai lutando, e de qualquer forma você vai ser ali intrometido na luta, né, então a luta vai ser parada. E aí, né, você fala que você viu que ele não estava usando totalmente a sua força, né. Então, aí o jogo continua, você encontra o Zangetsu uma outra vez, você vê que ele é fortão lá, mas você não enfrenta ele, e aí mais pra frente no jogo existe uma segunda luta contra ele, e aí você entende o porquê que você enfrentou ele lá atrás, né, e na verdade ele era bem fraco, porque simplesmente ele estava te testando. Então, lá atrás, onde ele tinha um K de HP, quando você encontra ele, ele tem seis vezes mais vida do que ele tinha, e realmente ele muda muito os padrões de ataque dele, os golpes, todos os malabarismos que ele faz lá, as labaredas que ele taca, aí você vê que é realmente, só que a primeira vez que você luta com ele é inútil, porque, né, você não ganha nada basicamente, é a luta interrompida, e você ainda luta contra um chefe que estava se segurando pra te derrotar, né, então você só gastou, gastou ali fôlego pra lutar contra ele, foi inútil a luta, porque a luta final é só depois. Prince of Persia The World Within, ele gosta de fazer essas palhaçadinhas aí também, com os chefes que ele tem no jogo, e, entretanto, o primeiro chefe que você enfrenta no tutorial, que é a Shadi, essa chefe aí, ela é extremamente difícil, cara, eu considero, inclusive, o do começo do Prince of Persia The World Within, um dos começos mais difíceis dos jogos, sério, é bem tensa essa luta aqui, requer algumas tentativas, pra você conseguir vencer ela, isso porque, essa chefe inicial, que ela aparece logo no tutorial, ali com seu barco, ali pegando fogo, ela tem uns contra-ataques muito tensos, ela tem uns ataques, muito repentino, que te pega e te dá dano, então você precisa saber blocar no momento certo, saber atacar, conseguir responder o contra-ataque, com outro contra-ataque que ela te dá, então ela é extremamente complicada, então você tem todo esse sufoco, logo no início do jogo, tipo, logo quando você começa, é basicamente um chefe tutorial, que poderia ser facilmente colocado na metade do jogo, sei lá, porque ela é realmente bem complicadinha, porém, o fato é que, a luta não finaliza como deveria, aqui, então você, tecnicamente você não derrotou ela, isso porque, por mais que, a vida dela esteja quase mais ou menos com 10% do que faltava para você derrotar ela, ela ainda está muito poderosa, então ela consegue te dar um contra-ataque, arrancar as armas da sua mão, te dar um chutão no peito, para você voar do barquinho, e cair no mar, pois é, assim que termina a luta, e obviamente, você lutou à toa, porque você começou o jogo, você passou sufoco, se você perdesse ali antes da cena escriptada, de nada adianta, você tem que tentar de novo lutar contra ela, por no final, você não teria que ter derrotado ela, você ainda perder, porque ela tira suas armas e te chuta no mar, como se ainda estivesse, tipo, aquecendo, se aquecendo, estava fazendo aquecimento aqui, com esse nube aqui, basicamente era isso, logo depois, em seguida, o próximo chefe, é ela que você enfrenta, novamente, aí sim, você tem a conclusão da luta contra ela, que ainda é um pouco complicada, mas se você for parar e perceber, sim, tu lutou à toa, irmão, no início do jogo, só para ser chutada do navio, era melhor falar, pô, me chuta logo então, porque eu já vou perder de qualquer forma, enfim, e nós temos aqui, o guardião primata, de Sekiro, como se não bastasse a luta em si, que você luta com ele, fosse meio inútil, porque, o que acontece, você vai lutar contra ele, macacão lá, vai lá, pá 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 pá, x1, lute a maneira, tal, derrotou ele, derrotou ele, só que o que acontece, você lutou, meio que à toa, porque, na verdade, ele é imortal, então, ele acorda, com a espadinha lá de boa, segurando a cabeça, e vai para a fight com você, aí você tem a verdadeira dificuldade, da luta contra ele, bem complicada, ele tem uns ataques em áreas, bem longos, você tem que, meio que tentar ver, quando ele vai fazer isso, para você sair correndo, senão você vai tomar muito dano, é curse, é um monte de coisa, então ele acaba sendo, uma boss fight um tanto difícil, para você conseguir vencer, para você conseguir passar, beleza, você derrotou, então, bem, a primeira fase, você lutou meio que à toa, mas aí você derrotou ele, só que aí, mais lá na frente, adivinha quem aparece, pois é, desgramado de novo, de novo ele aparece, numa caverna, pior ainda, porque mais apertado o mapa, novamente com a espadinha ali, para te ferrar, aí você fala, então por que, eu lutei com ele antes, por que que eu fiz isso, né, aí, como se não bastasse, né, o cara ainda é a recor, porque ele fala, mulher, vem cá, ele chama a mulher dele, então você enfrenta, dois, de uma vez, você achava ele difícil, você não acredita, a primeira vez que você olha, você fala, sério, dois agora, você está de sacanagem comigo, pelo menos, né, a mulher dele ali, ela está normal, mas o macaco, não está muito bem não, mas ainda assim, você lutou a primeira vez, com ele, de forma inútil, infelizmente, você lutou à toa, e nós temos aqui também, o Dragon Ball Z, Legacy of Goku 2, cara, esse jogo, ele é fenomenal, não sei se todo mundo jogou, esse RPG de Dragon Ball aí, mas cara, eu joguei isso aqui no GBA, e nossa, esse jogo, era muito bom para a época, primeiro que, ele não fazia, como muitos jogos gostavam de fazer, que era o combate por turnos, aqui o combate, era em tempo real mesmo, velho, e outra coisa muito legal, que você jogava, com vários guerreiros Z, cada um ali, às vezes, com habilidades diferentes, cheios de luta diferentes, velocidade diferente, era muito da hora, e como se não bastasse, o jogo era quase, semi mundo aberto, sério, você podia sair das cidades, ou dos mapas que você estava, e voar pelo mundo, isso na época, eu ficava assim, caraca, mano, não tem como melhorar daqui, a gente pensava, era engraçado, mas sim, era fenomenal, esse jogo, só que esse jogo, ele reconta, a saga de Cell, e como vocês bem sabem, Dragon Ball, que mais tem essas lutas, entre aspas, inúteis, que o cara, meio que consegue ganhar, mas o vilão ainda sai por cima, sei lá, se transformando em uma coisa nova, e aqui, acontecia muito, mais especificamente, lá, nos chefes do androide, quando você acordava os androides, você enfrentava ali, a androide número 18, lá com Vegeta, até que ele supera o super saiyajin lá, e você, não importa, você pode estar dando um sarrafo ali, pode estar ganhando, está tudo sob controle, não adianta, a luta é inútil, chega no momento da vida da personagem, ela vai pegar, vai te dar um tapinha, e você vai desmaiar, e perder a luta, tosco né, mas infelizmente, é isso que acontece com você, assim como acontece no desenho lá, Dragon Ball, e aí né, você lutou a toa também, e tem outros chefes, que isso acontece muito, porque a história, como eu disse, ela reconta ali, a saga de Cell e tal, mas, só para mencionar o jogo também, porque esse jogo é muito bom, eu recomendo você jogar, principalmente se você gosta de Dragon Ball aí, é um RPG tanto, e ele não datou mal, eu não acho que ele envelheceu mal, ele tem alguns momentinhos ali, um pouco chatinhos assim né, que você chega hoje em dia talvez, mas, ele não envelheceu mal não, é um jogo muito legal ainda, de vez em quando, vira e mexe, eu pego para jogar ainda, para relembrar, e meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!